Olá pessoal, bem-vindos. Hoje é sexta-feira e hoje na senda também do que vos trouxe na quarta trago-vos o quê? Algo que vocês também já viram na thumbnail, mas que eu acho que faz sempre, é sempre bom reforçar, que é o quê? Uns In-Hear Phones. Neste caso já vos tenho trazido alguns, uns extremamente baratos. Estes não foram extremamente baratos, mas o link vai ficar na descrição e acho que vocês vão gostar. Até já. Como eu vos disse, qual é a diferença entre estes In-Hear Phones e os outros que eu trouxe? Principalmente a marca e o facto de serem ambos profissionais, segundo aquilo que é informado na própria GearBest. Vocês, como eu vos disse há pouco, têm o link na descrição. Podem verificar depois se realmente aquilo que eu estou a dizer corresponde à verdade e aquilo que vocês conseguem verificar se corresponde àquilo que eu vos estou a mostrar. Vamos tirá-los. São os G2. Por aquilo que me apercebi, ainda não os testei, mas por aquilo que me apercebi realmente eles têm um fio muito premium e efetivamente parecem que sim. Apenas, portanto, pela caixa, pelo unboxing que estou aqui a ver e que estou a fazer convosco. Epá, isto parece-me realmente muito bem. Vamos só ver, portanto, isto aqui tem aqui em termos de aspecto... Epá, pois, em termos de aspecto está mesmo top. Eu não sei se isto tem para aqui mais algum... Ora, isto tem aqui uma espécie de... Ok, cá está. Pronto. Não sei se vocês conseguem verificar. O cabo em si, ele é todo aborrachado, mas por dentro parece feito de uma malha. E isso, parecendo que não, faz com que realmente ele seja muito menos quebradiço e tenha uma durabilidade muito, mas mesmo muito superior. Tem, por aquilo que me estou a perceber, este mesmo protetor de conector, que é bom. Dá jeito, especialmente, portanto, se vocês quiserem utilizar e o facto de ele ser banhado a ouro. E depois tem, portanto, para atender e desligar a chamada ou para passar à música seguinte, que é exatamente este botão. Depois, em termos de aspecto, epá, eles são plásticos, obviamente, mas têm um aspecto metálico, o que realmente deixa, enfim, antever uma excelente qualidade de som. Tem, como se não bastasse, portanto, estes mesmos dois in-ear rubber buds, têm, portanto, estas borrachinhas, têm aqui mais destas borrachinhas de silicone, estes silicones, portanto, aqui duas mais pequeninas e duas maiores, não sei se conseguem verificar, mas estão aqui. Portanto, a box em si não é, epá, nada de extraordinário, isto é completamente papel, muito manhoso até. Esta parte não é má, em termos de qualidade, portanto, não me parecem maus. E, agora, vamos testar, portanto, se isto realmente faz algum sentido a compra destes fones ou não. Isto serve para quê? Pessoal, vocês que andam nos transportes públicos, eu penso que isto vai fazer todo sentido para vós. Vamos, mais uma vez, como eu vos disse no vídeo anterior, vamos respeitar o facto de isto ter um left e um right, portanto, neste caso é um R, portanto, é um right, que não poderia deixar de ser, portanto, aqui, e este deste lado. Atenção, portanto, eles são feitos de um material, portanto, eu assim coloquei os dois em sonorização, é boa. Eles dizem especificamente que têm uma impedância muito interessante, 16 ohms, que não é nada mau para uns equipamentos destes. Têm, portanto, um microfone de alta fidelidade, é o que ele diz na caixa, e permite, portanto, neste caso, aquilo que vos disse há pouco, atender a chamada, desligar, passar à próxima música, etc., tudo no mesmo botão, neste botão que aqui está. Não tem volume rocker, efetivamente, é pá, não tem, mas não faz grande sentido nos fones como este. E têm, portanto, não sei se vocês conseguem verificar, portanto, eles têm os dois drivers, sendo, neste caso, um tweeter e um midrange aqui colocados, que vamos ver se faz algum sentido a quando há audição, se isto faz algum sentido. Eu não vou colocar os dois para nós estarmos minimamente sintonizados e eu conseguir falar convosco. Vamos testar no meu daily driver. Esse é o objetivo. Vamos ver. Ora, preciso do adaptador, como me necessaria de esperar. Vamos ver onde é que eu tenho o adaptador para ligar os fones. Bem, neste caso específico, eu achei que, em vez de estarmos a ligar o adaptador diretamente aqui, eu iria trazer ao canal uma coisa que vocês já conhecem, eu já fiz um unboxing disto cá, que é este mesmo dispositivo. Permite o quê? Permite-me que eu use estes fones e que os transforme num fones Bluetooth. De que forma? ligando, cá está. Eles já ligaram. E, através deste som, eu não vou ter perda à partida de qualidade, visto que é uma transmissão digital via Bluetooth. Vamos ver a ver se eu consigo ligá-los, sem grandes dificuldades. Ora, ele está à procura. Mais definições. Vamos à procura aqui do oracastab, Bluetooth Receiver. e eu vou colocar. Ele está neste momento a emparelhar já. Vamos ver a ver se eu consigo fazer o emparelhamento. Ora, portanto, sincronizar. Connected. Ele disse connected, que é muito importante. Porque, caso isto não diga connected, eu não consigo ouvir a música. e vamos colocar aqui, portanto, um vídeo do canal. Escolher aqui um qualquer, portanto, um dos últimos. Vamos escolher, por exemplo, aqui o do Maze. Não me parece mal. No entanto, tenho-vos a dizer o seguinte. Este sistema que eu aqui estou a usar, não é mau. Atenção, este sistema é muito interessante. Mas, aconselho-vos a comprarem, portanto, um sistema que seja um bocadinho mais robusto do que este. Eu estou aqui a ter algumas dificuldades, apenas. E existe ruído. Apenas por encaixar esta mesma banana aqui. Pá, isto não deixa de ter bom som. Perfeitamente audível. Eu estava a ver se era daqui. Não, está no máximo. Agora, efetivamente... Vamos ver a ver se eu aqui... Não. Aqui, obviamente que não tem qualquer tipo de funcionalidade. E... Pronto. Cá está. Pronto. Como vos disse... Pelo menos o som parece-me ser interessante. O que é que, entretanto, isto poderá suscitar do vosso lado? Epá. Eu não vos consigo passar o som, portanto, destes formas. Posso-vos garantir, portanto, o som é bastante interessante. Epá. Não são, assim, uns... Não é, assim, um som... Ultra espetacular. Eu vou também testá-los e depois poderei, mais tarde, trazer-vos, pelo menos, o feedback daqui, portanto, do computador, onde também os poderei ligar. Portanto, ele tem aqui um jack de entrada e permite-me fazer, aqui, também, um assessment a este mesmo tipo de equipamento, já agora, para vos mostrar. Portanto, existem aqui várias hipóteses. Esta é uma delas. Epá. Sim. É interessante. É possível transformarmos todos e quaisquer fones destes que nós temos em fones Bluetooth. Portanto, existe uma transmissão e, efetivamente, não existe grande perda de qualidade. A não ser pela banana, pelo encaixe, digamos, do fone. Agora, o que é que eu vos vou mostrar? Vamos... Hum... Vou fazer, aqui, o acesso ao YouTube. Pronto. E, como vos disse, agora, vamos, então, ver se isto, realmente, tem melhor som ou não. Epá. A partir de atrás, vamos, aqui, escolher o mesmo... Hum... E, efetivamente, tem melhor som daqui. Portanto, parece-me muito bem. Pessoal, mais uma vez vos digo, parece-me realmente que convencem pelo som. Não é um som extremamente alto. Têm um aspecto premium. Apesar de poderem, por algum motivo, não o ser, porque é plástico, não é metal. Epá. E acho que é perfeitamente perceptível que realmente são os fones interessantes. Especialmente pelo preço. Posso vos garantir uma coisa. Os vermelhos que eu, primeiro, trouxe e que já mostrei no canal. Vocês, certamente, se os compraram, não ficaram decepcionados. Entre estes e os vermelhos, eu prefiro os vermelhos. O som é mais nítido, é mais alto e tem um baixo muito, mas muito melhor. Até lá. Deixo-vos. Até à próxima semana e um bom fim de semana para vós.